Salve família, colega marco.bc, pica nos pica, antes de eu começar a vir família, escreve no canal, comenta, compartilha e deixa aquele like, vou subir e ter o seu leitudo família, já me comenta, já me partilha família, vamos embora para aquele vídeo, aquele vídeo que se promete ser cabulhoso família, se liga no bagulho família, antes de eu começar a vir família, não me esqueça, não me esqueça família, siga aquele vídeo ali, chega 500 likes, também distribui doce, condre, salho, não se fica ativo, não se fica ativo, não se fica ativo, não se fica ativo, para todos os seguidores do canal e para a pessoa se criar mais like, se comenta, se comenta, se partilha, deixa aquele like, se tiga 500 likes, promete-nos, uma em breve, da minha solta, doce conselho para inscrito aí na Cabo Verde e para a pessoa, sabe ok? Família, isso é fácil, não é nosso mano, não é nosso mano, filho de dia, filho de dia, então cá postou foto, falei Vanessa, obrigado por esse ser, ser se namorado, que é isso, que é isso, meu irmão, filho de dia namorado, Vanessa, filho de dia, você é maluco, meu irmão, família, você é alguém que está com a Vanessa ou estava Vanessa? filho de dia, eu vou te�서 garrajo, não seissen com se vai ruído ou vou trapado ou vou botar a murderer quem tá que seeds na borde filho de dia, gente, queria deixar dirty falou, porque ele não se deu daqui para onde ficou, esperava colorado por uma menina, ele não se FR quatro, aí era minha setecentos conto aqui ou novecentos, se que é fã, menina, mamãe boa, filho de se está afrontado com dor, filho de, a boi é bem, filho de, rádio com alguém beco, rentona, mamãe boa, para eu estar fazendo os amor no lado, para eu estar viajando, para eu estar vivendo, para guardar o dinheirinho, filho de, conforto, guarda o dinheirinho. É ovacê meninense, novinha, bonitinhas todas produzidas... o que mais que me 겹ou filho? filho de, a vermelho morro fica com o dinheiro com essa mama na vó, tu é o trabalhista do cabelo людей de ceiro para tu nutrir, te guardar no caminhão. Então o vencê legal verde e filho, tão bom juiz filho... mas como tudo bem, será que te fechar com o Vanessa, ali é certo mesmo? ou só fake news que fediçam da lenda no Facebook. Muito que fedi, fedi! Agora nem prego prego caçafra, nem emissipan de caçafra, nem trem mil quilo caçafra, tudo vai nessa e não poupou que foi arrumou. Agora, sua etiqueta não é de sãs para sãs, fedi! Mas não, meu irmão, fedi, sem o fedi, eu hoje é um homem que tem muita seca, muita seca! E meus amigos não imaginam isso? Eu amo mesmo, eu amo. Aqui quanto ao seu dinheiro? Quem tem dinheiro? Quem tem dinheiro? Quem tem dinheiro? Nesse dinheiro? Quanto que conhecem os crimes!? things? Olha, na praia! Seja o bebê esse cara pra casa, ela ficaimar e não está larga, não está larga! Se você for fazer, eu vou fazer dinheiro com o bebê da casa, eu vou pegar os caras negros! A bebê da casa já é mãe, e aí fico, mas eu vou fazer o mesmo tempo. Eu vou fazer o mesmo tempo. Eu gosto muito do tempo. Eu tomei o mesmo tempo, eu gosto de trabalhar aqui na canção. Fico com Vanessa. Paciência, bolo. Fico com Vanessa. O que eu ia fazer? Eu não ia acabar. Eu ia fazer tudo o paranoia que fosse. Ele, era ele. Oh, ele, oh, ele. Eu digo você, Vanessa, vai, Vanessa, vem, Vanessa, vai, Vanessa, vou, tá dó no cu, tô curado com Vanessa, tô me curado com faca. Ah, vou prego, prego. Vamos aqui prego, prego, pássaro. Oi, amor, que banho de pássaro. Eu deixo dar um papo para ele, ó, Vanessa. É bom e pequeno, é bom e pequeno, é um cozer gostosinho, essa boia, tá lá pra pássaro, tá pássaro próprio. Mas, Vanessa é maluca, meu irmão, se liga aí, meu irmão. Família, o que é que você acha? Fingir com Vanessa. Eu morro em interesse, famílias aclamam em interesse. Homem bem, meu filho, nem praia que tá bom de pássaro, gosta de estar barato com Vanessa. Eu vou fingir, eu tô sentindo no lugar, mano, mas essa trepé, desse lugar, mano. Eu vou fingir, lá é merda, dinheiro que essa daqui é uma boiça, não é só o bolso, não é só o bolso, não é só o bolso. Não é só o bolso, não é só o bolso. Toda mais Toda mais Só que ele me deu de fogo Ficou toda mais Da mamã boa Da perdi Da mamã boa Da perdi Sentindo o cuza Ficci Eu vou cantar safra com o que é essa Ficci Ficci Vanessa Ficci Toma cuidado Toma cuidado Sai vindo aqui Entra Entra Ficci 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 Fic Contra Pai itud Quando vinha de Guatemala, quando vinha de Portugal, de Portugal, de Suíça, de França, de Porto Rico, que é a escolha. Mas você quando vinha do Libraque é só sanguizuga, meu irmão. Quero tomar novecentos, cento ou cento. Quando vinha de frango, vinha de frango, vinha de frango, vinha de frango, vinha de frango. Você não tem que ficar cabre, vinha, Não! Fengogi? Muitos no warum do mundo blindados. Jular na Nature, na família, virar vóaos filhos, virar vós amigos. E ali, vinha de duração, vinha caranya. Porque vinha de frango houve revelado, vinha de frango não, para afetar ele. E o fogão henrique nele. Vinha de logo não sabe como se está chegando músico, vinha de frango. Então é assim para vória a gente estaronne, não vai gostando dele nem methaneado isso, você agora tem uma flechida. é muito bom. Filho de tudo, ela está buscando a mulher na live. Eu sei que mulher de live tem uma oferecção. Eu quero mulher perto do bom, se eu peribar aqui para carregar. Olha mulher, olha a merca. O traje não ligava verde. Que tamanho? Ele estava a zero. Estava a quebra canela. Você não entende um coisa? Menina, você está derrocou? Sua casa vai, eu não estou parada. Você está derrocou. Não, filho de tudo. Tão muita coisa das mulheres de internet. Tão muita coisa South. Tão muita coisa das mulheres de internet. Toda mulheres de internet tem uma melhor maneira. Tão muita coisa. Tão muita coisa, mano. Mas tudo para o mundo e tudo mesmo. Tudo para o mundo. Tão muita coisa. Tão muita coisa que eu estou a falar. Tão garotando, como isso é. Oh, meu grande. Estava com o corpo. trocou na área. Eu presto muito trocou na bolha, mas tem que fazer isso na chocalha. Porque essa chocalha é um por cento mais, essa chocalha. Então fica só com certeza, só com certeza, ainda vou ter dinheiro. Isso aí, isso aí. Você vê isso aí? Eu sei que tem burro também, cavalo, cavalo depois. E tem que ter burro para cavalo para o dia, caramba. Você entende? Eu também sei que tem trocou. Eu sou um porquê que paga renda, eu sou um porquê que paga renda, eu sou um porquê que vivem no Instagram. Só outra galera no Instagram, vindo a boa, tudo o tempo na festa. Segunda é segunda, quem que paga? Eu me trocou na minha filtrinha. É assim, meu irmão, é assim. Minhas e praia, eu tenho que ser vivo. Ser vivo, sinceramente. Minhas e praia que eu estou te abrindo. Parabéns. Parabéns para Vanessa. Parabéns para Vanessa. Parabéns para Vanessa. Parabéns para Vanessa. Minhas e praia, isso que eu me sigo na empresa, foi a empresa lançada na reunião do Másqueda. Parabéns, as pessoas estão minhas e praia. E... e... Parabéns para o meu filho de... Filho de si. Se o que está a ajuda é indireto, se o que está a ajuda é indireto, é indiretamente. É para a ajuda, é para a ajuda, é para a ajuda, é para a ajuda que a nossa população não ficava vendo. Porque a gente estava vendo que tem estado toda, muita crise. Mas, mas, um parabéns para Vanessa. Você entende, filho de? Eu coloquei na mão daquele ali também, mas, sem desconto. Parabéns para ele também para filho de golpe. Parabéns. Vamos lá agora. Tudo isso, irmão. Bom, tá falado. Bom, tá bom, tá bom pra trabalhar na Associação de Caridade, pai, mano. Eu vou gostar, eu entendo. Eu vou gostar e partilha com os mais pobres. Eu vou partilhar com os jovens aqui ao vivo. Só eu vou partilhar com o amigo, pai, pai. Eu não sei, eu nunca podia mais nos ver com o amigo, não tá conselhão, não tá dar o papo reto, não tá falando, pai, mas um tonto que ia surgir na internet daquela feira, vai tonto, filho, tonto. Que te watch, eu não sei, 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 eu não sei. Tá raja, tá ligado com você, mano. Sério? Tu tá viajando, meu irmão. Tá viajando. Nesse praia. E rapaz que também com o Porsche, com o Mercedes, com o BMW, que tem um barro sofo, que tem as águas, que tem as que li, que tem as que leva... E a boca é um papilha assim, filho. Eu já estou vendo, filho. Eu também tenho alguém que está... que está estima também. E a boca é um papilha também. Boa, eu só quero ler também, filho. Mais um beijo, parabéns, filho. Mais um beijo, parabéns, filho. Fim de papilha. Fim de papilha. Mais um papilha. Bom, vou sempre botar a notícia aqui, Fábio. Tudo ele que não se espera, tudo ele que é boa. Menino com Vanessa. Que ele... Família, você não sei o que foi? Foi um bom. Mano, a canto que não é uma arma de susto. Fim de papilha. Fim de papilha. Fim de papilha. Fim de papilha. Conseguiu? Fim de papilha. Entende? Você já está na entrada de Vanessa. Que fica no outro. Que eu consegui. Mas, parabéns, professor Fidi. Bom, filho. Fidi, conseguiu um coxa que todo homem está na entrada de Vanessa. Vanessa, mulher mais disputada nos últimos tempos na Cabo Verde é Vanessa, parabéns professor Fiji, mulher mais polêmica na internet de Cabo Verde nos últimos tempos, todo homem está babando, como publicação no internet, no Tik Tok, único homem de 60 anos que conseguiu revir a volta nesse caso, todo o MC Prego, Prego Pequena é o seu Fiji, família Fica polêmica e essa bolha é um tonto na internet, e foi assim, é assim, Fiji Simo, que está cansando a longa, você entende, o ex-rumente está quase da nega, Fiji pedindo o dedo de sua culpa na praia, Fiji, a boca é o Mike Tyson de Cabo Verde, a boca é teu colega não, até o próximo vídeo, tem os contatos no boxeiro, toca para o Vanessa, se liga aí meu irmão, se liga aí seu tonto